Só uma ressalva, porque o Pedro, quando o Pedro falou... Ah, vocês podem sentar, gente. Desculpa. Podem sentar. Ah, fala de palavra aí. Lembrando que essas pessoas que estiveram aqui à frente, falando sobre os seus movimentos, entidades e organizações, não necessariamente serão elas que estarão nas cadeiras do conselho, entendeu? Porque o Pedro falou que já assumiu a cadeira. Mas tem o outro processo que a gente vai se reunir e escolher as pessoas que vão representar, né, de cada movimento. Então, pode ser que sejam elas, mas pode ser que sejam outras pessoas também. Então, aí vocês devem estar se perguntando, e agora? Acontece o que com esse conselho? Ainda temos um processo a concluir. Ele não se conclui aqui nesse momento, né? Então, primeiro, é o que o Domingos falou. Cada entidade que teve aqui presente vai agora se sentar lá com os seus para que entre eles se escolha o conselheiro e o suplente. de acordo com o que está designado na lei, né? Paralelo a isso, nós, da Coordenação Municipal de Juventude, vamos acionar, mobilizar as secretarias... Cadê a lei, por favor? Me darem a lei? Eu quero a lei. As secretarias que vão estar junto com vocês, com essas entidades, no Conselho Municipal da Juventude. E aí também é muito importante, quando a gente vai colocar...